Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, segundo vídeo do dia, já vai deixando like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos levar o máximo de esportes, o máximo de pessoas. O vídeo de hoje é para falar desse timaço, essa camisa linda, uma das mais bonitas dentro da minha humilde coleção de camisas esportivas. Mas vou deixar o recado aqui para vocês, como a gente sempre faz, se inscreva, se não for inscrito, é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, copie e mande geral para a galera se você gosta de esportes, esportes diversificados e vamos levar o máximo de esportes, o máximo de pessoas. Pessoal, eu vim aqui para falar da vitória do Leinster, ou Leinster, ou Leinster, sobre o Toulouse francês. O Leinster é a equipe da Irlanda, uma equipe fortíssima, talvez está aí entre as melhores equipes do mundo, com certeza absoluta. Não é a equipe que eu torço, mas é uma das equipes que eu mais gosto, com certeza, é uma das equipes que eu mais torço, mas não é a minha equipe principal. De qualquer forma, tenho a camisa, acho belíssima, é um timaço, é o melhor time europeu da atualidade. Pode pegar aí, vamos ver quem vai pegar na final, vou torcer para o meu Racing 92 e fazer a final com o Leinster. Vamos ver se vai dar essa final. De qualquer forma, quem vier o Leinster é o favorito, um time que atropela, passa por cima dos seus adversários, passou por cima do Toulouse, uma fortíssima equipe francesa, por 40 a 17. Assim, vamos falar um pouquinho do jogo. Antes de mais nada, craque do jogo, John Sexton. A gente sabe que no rugby o jogo é muito coletivo, os esportes coletivos deveriam ser assim, o rugby é a essência disso. Mas o John Sexton mostra um craque, o camisa 10, talvez hoje o melhor camisa 10 do mundo, talvez seja mesmo. E acabou com o jogo. O Leinster, os primeiros 5, 6 minutos, o Toulouse não pegou na bola, só deu o Leinster, que acabou abrindo o placar 3 a 0. E em cima, em cima, em cima, perderam uma bola, um contra-ataque, foi lá, se eu não me engano foi o Itamac, jogador francês do Toulouse, e fez um try logo de baixo, saiu no contra-ataque. Só que, cara, não dava para o Toulouse aguentar aquela pressão. O Leinster abafando, apertando a marcação, marcando em cima, sufocando o Toulouse, que não conseguia fechar os espaços. O Leinster fazia offloads, fazia jogadas de pick and roll, fazia jogadas por dentro, abria jogada. Você ter grandes jogadores, como tem o Leinster, que é a base da seleção da Irlanda, que venceu a Nova Zelândia há pouco tempo, também é uma das favoritas a ganhar a Copa do Mundo na França, o ano que vem. E, galera, assim, foi um verdadeiro massacre. O Toulouse, do meio para o final do primeiro tempo, igualou o jogo, mas em momento nenhum conseguiu acompanhar a volúpia, o ritmo, a intensidade do jogo do Leinster, que tem umas características fantásticas. O ritmo de jogo que eles empregam e a coordenação ofensiva, não só de transição, mas do ataque, é algo assombroso. Os jogadores parecem que é um balé, eles estão em todos os lugares certinhos, os pontas, eles estão, o fullback trabalha super bem, tem ótimos chutadores. Um time praticamente completo e que, cara, vale render todas as homenagens aqui. Vou trazer para vocês as estatísticas do jogo algumas, tá? As principais, né? Posse de bola, 52% a 48% para o Leinster. Thrys, 4x2 para o Leinster. Conversões, 4x2, ou seja, 100% de conversão para os dois times. Gols de pênalti, 4x1 para o Leinster. O Scrum, 7x7 para o Leinster, 4x4 para o Toulouse. Olha como o Toulouse é uma equipe forte e conseguiu, nos gols e nas convicções e também no Scrum, se equiparar. Laterais, 91% para o Leinster, 10x11 e 79% para o Toulouse. 11x14. Turnovers. O Leinster cometeu 1x1, 11x10. Pênaltos concedidos. O Leinster cometeu 2x1 a mais, 11x9. E um cartão amarelo para o Toulouse, que foi no final ali do primeiro tempo. É, trazer para vocês também aqui, que eu acho legal, né? As formações, né? Leo Kuhlen, o treinador do Leinster. Com a Andrew Potter. Ronan Keller. Tadjik Furlog. Ross Mullany. James Ryan. Callan Doris. Josh Van Der Fly. Até o Martoni comentou desse jogador, falando que ele joga sempre no nível muito alto todos os jogos. E é verdade. Jack Conant, Jameson Gibson Park, Jonathan Sexton, o craque do jogo, um monstro. James Love. Roby Heschel. Gary Rengolz. Jimmy O'Brien. Hugo Kinnan. Aí aqui, né? Os jogadores que participaram. Do estádio francês, Hugo Molar, o treinador. Cyril Baillet. Julien Marchand. Caracasso. Esse time do Toulouse é fantástico. É um time maço. Poderia, sim. O jogo foi na Irlanda, no Aviv Stadium. Mas o Toulouse, pô, é um time maço. Foi atropelado. Parece que é um time fraco. Não é. É um time maço. Dorian Andergueri. Rory Arnold. Emmanuel Mielfot. Renan Reustard. François Cross, que é um baita jogador também. Antoine Geloc. Antoine Dupont. Cracaço de bola. Romain Itamaki. Cracaço de bola. Martins Lebel. Pita Aki. Pierre Foussat. Juan Cruz. Malia. Thomas Ramos. Olha esse time do Toulouse. É um time maço. Galera, 23 a 10 no primeiro tempo pro Leicester. E total 40 a 17. Ou seja, 17 a 7 no segundo tempo. Um time muito forte. Um time maço. Uma máquina. Galera, amo o rugby. Desculpa aí ter feito poucos menos vídeos de rugby ultimamente. Tenho acompanhado, mas não tenho conseguido fazer os vídeos. De qualquer forma, esse aqui me deu muito prazer e alegria em fazê-lo. Espero que dê você um desfrute ótimo de ter visto esse vídeo. E ter entendido um pouco como foi a partida. Show? Beijo e abraços. Vamos levar o máximo de esportes, o máximo de pessoas. Obrigado, pessoal. Valeu.